Sabe aquela galera que tem blog famoso e que tem um monte de seguidores no Twitter? Pois é, o Multishow tá convidando essa galera que se destaca na web brasileira pra fazer parte de uma ação inédita que promove a integração entre a internet e a televisão. O nome do projeto? Outros 500. O Lucas, esse aqui, é um dos idealizadores do projeto Outros 500. Lucas, explica aí o que é essa história que vocês querem entender. Então, Outros 500 é um projeto de integração entre a TV e a internet. O Multishow, junto com a gente, desenvolveu um projeto que, na verdade, ele agrupa dentro de uma plataforma, que é o Outros 500.TV, o melhor do conteúdo de 500 pessoas, que hoje são referência em entretenimento, em sexo, em humor, em uma série de assuntos que têm a ver, que são correlacionados à programação do Multishow, dentro de uma plataforma. E o que acontece é que esse conteúdo, de acordo com a meritocracia do conteúdo, dos melhores conteúdos, conteúdos que a equipe de produção do Multishow achar que são pertinentes pra programação, eles vão acabar sendo integrados à televisão de diversas formas. Bom, galera, agora eu vou encontrar alguns dos embaixadores do Outros 500. Só que aqui no Bastidores não tem essa de encontro virtual, não. O negócio é na vida real. Vamos aí, pessoal, beleza? E aí? Vamos lá? Vamos. Galera, vamos lá? Encontro real aqui para falar dos Outros 500. Podem sentar. Bem-vindos à minha casa. Deixa que baixe. Olá! Pessoal, o que um embaixador faz? O que vocês fazem, de fato, nos Outros 500? A gente ajuda a selecionar o conteúdo bom da internet, assim, né? Então, agora a gente vai apresentar um pouquinho desses embaixadores para vocês conhecerem, porque às vezes a gente conhece da internet, já viu o blog, né? Conhece o nome, mas não conhece a cara. Bom, e o Pedro Leite ficou conhecido com o blog Porra Felipe, em que você nos conformava, assim, com certas atitudes do Felipe de Long. Então, por quê? Como é que foram as histórias, né? Não, não é que eu não me conformava. Veja bem, é o seguinte, porque eu acho que tudo tem limite, né? E, assim, eu acho que talvez não seja nem ele, assim, o objetivo da minha revolta, assim, eu acho que é... Porque quando a gente liga a televisão, ou liga o rádio, ou entra na internet, a gente é tão ofendido por algumas coisas, assim, eu acho que o Felipe de Long foi apenas a gota d'água, assim, não tem nada contra ele, eu gosto dele, pô. Foram os dreadlocks? Ele vai participar do negócio do multishow, pô, é muito bom. Mas foram os dreads que dão por a gota d'água, assim? O tema inicial era só fotos dele com dreadlock, mas daí ele tirou, aí colocou de novo, daí bagunçou tudo, agora é qualquer coisa. Gustavo, você é do blog Papo de Homem. E do site Papo de Homem e do Não Dois Não Um também. Eu escrevo sobre relacionamentos, as pessoas acham que eu escrevo sobre sexo, mas eu sempre escrevo sobre relacionamentos. É comportamento, é diferente. Celso, conta um pouquinho de como você atua na internet. O Twitter do site A Vida Secreta é um site que lida muito com comportamento, relação também, mas é muito mais voltado para o sexo. Eu sou editora do YouPix, que tem um site, tem revista impressa, tem evento sobre o tema internet. Desde essas coisas, tipo, as linguagens que estão nascendo, até as coisas mais divertidas, as webcelebridades, as coisas engraçadas, as coisas picantes de sexo, enfim. E o YouPix é um panorama bacana de tudo o que rola nesse meio mal-lúquio. As pessoas têm um certo medo da internet. Ai, meu Deus, onde eu vou? Não sei onde procurar. Não sei se eu vou tentar achar uma foto de bichinho e vou cair em uma foto de alguma coisa bizarra lá dos sites desses aqui, enfim. Então, eu acho que o Outscans é a porta de entrada para quem quer tranquilamente, sem crise, sem estresse, sem medo, se jogar nos conteúdos mais legais que estão rolando na internet, mano. Então, eu acho que o Outscans é a porta de entrada para quem quer tranquilamente, sem estresse, 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 sem estresse. Obrigado.